Oi gente, hoje eu vou fazer aqui um sabão caseiro com óleo usado. Aqui eu tenho esse óleo aqui, ó. Eu acho que aqui tem uns 4 litros, que ele não tá cheio. Aqui é os óleos que eu vou usando, que eu vou juntando. Eu vou botar aqui nesse baile. Tem esse negócio mais polo de colocar com tudo. Esse é o pozinho que fica embaixo. E aqui eu tenho 1 litro de água fervida, tá quente. Vou colocar aqui pra tirar esse que tá grudado aqui, ó. Vou tirar tudo, tá gente? E vou colocar álcool. Eu tenho esse álcool em gel. Aí eu vou colocar um copo desse aqui, ó. Mas se tiver do outro, pode colocar do outro, tá bom? Um copo. Aí eu vou colocar... Aqui é uma vasilha de margarina de 500ml. Vou botar de sabão líquido e vou botar de sabão líquido e dessa aqui, ó. Vou botar uma bela. Mas quem não quiser, não coloca não, tá? Eu vou colocar pra ficar mais... Pra... Conseguir abrir aqui, gente. Mas quem não quiser colocar o sabão líquido, não precisa não. O que eu vou colocar, né? Pra dar mais um... Aí aqui eu coloquei o meio copo de amêndoas de milho. Vou dissolver aqui com água. Essa água aqui tá fria, tá? Que eu tô colocando aqui. Pra me colocar dentro, que é pra o sabão dar mais uma... Ficar mais consistente, tá? Ficar mais duro e rapidinho. Eu vou desmanchar aqui, ó. E também quem não quiser colocar, não coloca, tá? Eu que às vezes coloco e às vezes não. Mas ele fica duro mais rápido. Coloco aqui. E por último, a solda. Essa solda aqui, ó, ela é em líquida, tá? Eu gosto de usar essa do que aquela que é a granulada. Então, vocês tenham cuidado, porque a solda é perigosa. Tirar essa água aqui pra derramar mais rápido. Ou isso eu consigo. Pronto. Sai de perto. Os jantar ali mesmo. Pega aqui, seu filho. Soltei, hein? Isso é solda. Pronto. Já despejei tudo. E agora nós vamos mexer. E aqui, né, nós vamos mexer até ele engrossar. Ó, já tá. Já tá engrossando, minha gente. Tá valendo. Ele rapidinho. Vocês colocando a maisena, ele vai engrossar rapidinho, né? Então, eu vou mexer aqui um... Por uns 20 minutos. Ó como ele tá doce já. E a solda, né, ela... Também dura, né? Então, eu vou mexer aqui uns 20 minutos. Depois eu volto mostrando a vocês como vai ficar. Ó, gente. Mexi aqui por uns 10 minutinhos só. Não vou mexer aqui meia hora, não. Porque meu braço já tá doendo. E cansa muito. Aí, ó como é que ele já tá, ó. Ele já tá, ó. O bolsinho, aí eu vou parar e deixar aqui. Aí, de vez em quando, eu venho dar uma mexidinha nele. Né, pra ele engrossar mais. Pra mim poder colocar ele na vasilha. Pra esfriar totalmente, né? Então, ó. Já tá bom. Vou deixar aqui. Aí, de vez em quando, eu vou vindo dar uma mexidinha nele, certo? Gente, já se passaram aqui quase uma hora. E o sabão, ó. Tá assim, ó. Bem grosso. Esse barulho é... Que tão assistindo o filme lá na sala, tá bom? Aí, ó como ele ficou. Aí, eu vou despejar ele aqui nessa vasilha. Pra esfriar. Aí, quando ele tiver frio, né? Aí, eu mostro pra vocês. E aí, eu mostro pra vocês. Já coloquei ele aqui. Agora, eu vou esperar ele esfriar, né? Mas, vai demorar muito, tá bom? Então, quando ele esfriar, eu vou desenformar e cortar ele. Aí, eu volto mostrando a vocês. Olha, eu vou mostrar aqui a vocês. Depois de umas três horas, né? Que eu coloquei aqui, ó. Ele já deu uma endurecida. Só que ele ainda tá meio mole. Tem que deixar esfriar mais. Ele ainda tá bem morno, gente. Aí, ó. Não dá pra cortar ainda, ó. Porque ele tá ainda meio mole, ó. Aí, deixar mais até... Lá pra umas 12 horas, já. Eu fiz esse sabão. Era 9 horas da manhã. Aí, lá com umas 3 horas, é que eu vou vir desenformar ele e cortar. Tá bom? Ô, gente. Vim mostrar aqui a vocês o sabão. Depois dele pronto, ó. Eu esqueci de mostrar a vocês, né? É, desenformando e cortando. Mas, é fácil, né? Desenformar e cortar. E também, eu não cortei nem tudo bem certinho. Cortei tudo troncho. Ó, essa saiu assim, ó. Mais fina. Outras mais quadrada. Outras mais pequenas. Mas, o que importa é que o sabão fique bom e que ensaboe, né? E ficou muito bom, gente. Ó, só deixei esses 6 pedaços aqui pra mostrar a vocês. Mas, no total, deu 27 pedaços desse. 27 pedaços deu. Da forma que eu fiz, né? Com... Eu acho que era menos de 5 litros de óleo que eu tinha junto. Ó, mas ele, ó. Ficou durinho, ó. Bem durinho. E muito fácil de fazer, né? Que nem vocês viram. Agora, eu vou pegar aqui um pedaço. E vou lá pro tanque. Pra nós ensabuar um pano lá. Pra vocês verem a espuma que ele vai fazer, tá bom? Vamos lá. Ó, aqui... Eu vou ligar aqui pra colocar um pouco de água aqui. Pronto, gente. Aí eu vou colocar aqui, ó. É, alguns panos de prato que eu tenho sujo. Aí eu já vou aproveitar e deixar de molho. Vou deixar esses aqui e vamos ensabuar eles, tá? Vocês vão ver a espuma que vai ficar. Ó, só dei um... Passei bem pouquinho de sabão. Como vocês viram, ó. Já a espuma que ele tá fazendo, ó. Tá vendo, ó? Olha isso aqui. Ele ensaboa bem. Bem mesmo, gente, ó. Tá vendo como ele faz a espuma, ó? Então, vocês façam aí, né? É uma forma de economizar e de reciclar óleo velho, né? O óleo tá muito caro, gente. Aí, às vezes, a gente faz fritura e não quer mais utilizar aquele óleo, né? De fritura. Aí vocês vão juntando e dá pra fazer o sabão. Olha essa espuma aqui, tá vendo? Ó, só um pouquinho que eu passei. E vocês viram só o que foi que eu usei, né? Pra fazer o sabão. Então, eu vou deixar eles aqui de molho, tá? E o vídeo foi esse, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa eu virar aqui a câmera pra terminar melhor aqui com vocês. Bom, gente. Que nem vocês viram aí, né? O sabão, como ficou bom. Olha, eu lavo prato. Areio minhas panelas com ele. Lavo panos de prato. Tiro grudo de panos de chão. Ou só não lavo roupa com ele. Porque ele fica assim, um cheirinho meio... De óleo. Mas também não é tanto, não. E às vezes, se eu não tiver sabão, eu lavo roupa com ele mesmo também, né? Aí coloca no amaciante e fica tudo certo. E tem gente, né? Que diz que não lava prato por conta do cheiro de óleo. Mas não fica, gente. Só é você lavar e enxaguar bem, né? Tirar o sabão bem do prato, de copo, de tudo. Que fica bem limpinho. E esse sabão tira gordura e deixa tudo bem limpinho mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Ensinando aqui a fazer nosso sabão de óleo usado. E uma forma de economizar e reciclar os óleos, né? Então, ó. Fica com Deus. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!